Vou abrir a porta pra você sair, pode ir, já que tu quer ir Mas fique ciente que assim que você sair, sua melhor amiga vai vir Cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim Bem que eu tentei te dar valor, mas você preferiu caô Bem que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô Caô Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou Você me deixou, me abandonou e tonta Você me deixou, me abandonou e tonta Vou colar no imperador que lá tem várias pra me dar Várias pra me dar Vou colar na zona norte, vou comer todas de lá Vou colar lá no capão que lá tem várias pra me dar Mas tá tipo co, tipo vavazinho Vavazinho Bem que eu tentei te dar valor, mas você preferiu caô Tudo bem que eu tentei te dar amor, mas você preferiu caô Caô Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e mamou Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou Você me deixou, me abandonou e tonta Você me deixou, me abandonou e tonta Vou colar no imperador que lá tem várias pra me dar Várias pra me dar Várias pra me dar Vou colar na zona norte, vou comer todas de lá Vou colar lá no capão que lá tem várias pra me dar Mas tá tipo co, tipo vavazinho Vavazinho Vem que eu tentei te dar valor, mas você preferiu caô Vem que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô Caô E aí E aí E aí Canaldia Justo com a minha melhor amiga Vou te matar Vai, vai com o bumbum, tom, tom Vem com o bumbum, tom, tom, tom Vai, mexe o bumbum, tom, tom Tenho que desce o bumbum, tom-tom-tom PIS H-MASHU BOOM-BOOM Tenho que desce o bumbum Vai com o bumbum NENHO BOOM-BOOM Com BOOM-BOOM É TREGO BOOM-BOOM TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM É Tenga a er participating NO jaw充 yeter E não elas nilaram